FESTIVAL DA NOITE DO PESADELO Uma história obscura do unicórnio? Parece importante Noite do espanto pra tremer Dê-nos doces pra comer Oi, pessoal! Belas fantasias! Feliz noite do pesadelo, vovó Smith! Eu devia ter ido dormir cinco horas atrás Pipsqueak e o pirata às suas ordens É a minha primeira noite do pesadelo Desde que você mudou pra cá? Não, a minha primeira noite do pesadelo de todas Chega de conversa mole! Tempo é doce! Piqui Pai, você não tá um pouco velha pra isso? Velha pra doce de graça? Nunca! E aí, gostou? É uma bela fantasia, Twilight! Ficou um palhaço estranho fantástico! Palhaço? Olha só a barra desse hobby! É bordado a casco! É uma bela fantasia Vovô My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Stars Will, o Barbado, é simplesmente o feiticeiro mais importante da era pré-clássica Ele criou mais de 200 feitiços Até tem uma prateleira na biblioteca da mágica em Canterlot com o nome dele Eclipse da Luna Eu devia juntar um grupo de pôneis para ensinar a história para os pôneis Aposto que todos adorariam E você, Spike? Adorei E aí, olha, já chegamos Vamos comer alguma coisa? Hã? Twilight, Twilight, olha só quanto doce Dá pra acreditar? E aí, fomos para a casa da Cheerilee e ganhamos mais guloseimas Certo, Bibi? Com certeza E aí, tivemos que parar e esperar a vovó E aí Aaaaaaah 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 Para Rainbow Dash, isso não foi legal Relaxa, sua careta É a melhor noite do ano para brincadeiras Olha o que você fez com o Spike Ah, tudo pela diversão Ah, ah, olha, tem mais um grupo ali Feliz noite do pesadelo, Applejack Oi, Spike, oi, Twilight Bela fantasia Obrigado, sou um dragão Ela se referia a mim, Spike Com essa barba, você parece um cantor cestanista E já que estamos aqui, que tal pescar uma maçã? Obrigada, pessoal E bem-vindos ao Festival da Noite do Pesadelo Bom, todos os pequenos pôneis que estavam recolhendo doces Devem seguir a nossa amiga Zecora Para ouvir a lenda da... Lua do Pesadelo! A voz faria melhor efeito se ela não estivesse vestida assim Me sigam e muito em breve vocês ouvirão a história do Pesadelo da Lua Escutem com atenção, meus pequenos queridos Vou contar de onde vem esse seu medo Do Pesadelo da Lua tão escuro e assustadora Do Pesadelo da Lua que deixa vocês alertas Todo ano, colocamos um disfarce para nos salvar dos olhos atentos dela Porque a Lua do Pesadelo só quer uma coisa Devorar pôneis num golpe rápido Faminta, ela paira no céu Se ela não vê pôneis, ela passa direto Então se ela vier e tudo estiver limpo Equestria estará segura por mais um ano Ah, senhorita Zecora Se usamos fantasia para nos escondermos da Lua do Pesadelo Para ela não nos devorar Por que temos que dar para ela uma parte dos nossos doces? Uma ótima pergunta, meu amiguinho Você não pode ofender a Lua do Pesadelo Enche a barriga dela com uma ou duas guloseimas Para ela não voltar e devorar você Vamos pagar uns doces e aí vamos embora Ai, por favor, não! Ai, por favor, não! Princesa Luna! Cidadãos de Ponyville Agradecemos a sua minúscula vila com a nossa presença Para vocês poderem ver a verdadeira princesa da noite Uma criatura não mais de pesadelos Ao invés disso, um pônei que deseja o seu amor e a timinação Juntos vamos trocar essa comemoração terrível Por uma festa brilhante e gloriosa! Vocês ouviram isso? A Lua do Pesadelo disse que vai festejar com todos nós O quê? Não, crianças, não! Não há mais motivo para nos temerem Gritos de alegria é o que a sua princesa deseja E não gritos de decor Madame Prefeita A vossa princesa da noite chegou Qual o problema com vocês? Então tudo bem Que assim seja Não vamos nos incomodar com a tradicional despedida real Eu vou lá falar com ela Você não pode fazer isso Ela é a Lua do Pesadelo Não é não! Eu vi os elementos da Harmonia a transformarem de volta em bondosa Mas parece que ela está com problemas para se adaptar Após uma ausência de mil anos Princesa Luna? Oi O meu nome é... Star Zero, o Barbado Fantasia elogiável Até os sinos estão corretos Obrigada, finalmente Alguém que entende a minha fantasia Ah, eu sou a fim de dar as boas-vindas à nossa festa O meu nome verdadeiro... Twilight Sparkle Foste tu que lançaste os poderes da Harmonia sobre nós E cancelaste nossos poderes sobre eles O que foi uma coisa boa, né? Mas é óbvio Não podíamos estar mais felizes Isso não está claro? Bom, é que eu tenho a impressão que você está gritando comigo Mas esta é a voz tradicional da realeza de Canterlot É uma tradição falar usando o nós real quando... E nos dirigimos aos nossos súditos Sabe, isso pode explicar porque a sua aparência teve resultados confusos Acho que se você mudasse um pouco o seu método, poderia ter uma recepção mais calorosa Não acha? Mudar o nosso método? Abaixar o volume Oh, estivemos presas durante mil anos Não tenho certeza se conseguiremos Não se preocupe, princesa A Fluttershy pode te dar umas boas dicas Ela é delicada e reservada e tem uma voz doce Vai embora! Não tem doce aqui! Nada de visita à lua do pesadelo! Fluttershy, sou eu, a Twilight Ah, é você? Ai, a lua do pesadelo? A lua do pesadelo! Ah, espera aqui Fluttershy! Está lembrada da Princesa Luna? Encantada! Igualmente A Twilight Sparkle falou da doçura da sua voz Pedimos que tu nos ensine a falar como tu falas Tá bom Vamos começar a lição? Tá bom Devemos imitar a sua voz? Tá bom Que tal assim? Legal, acabou! Mais baixo, princesa Que tal assim? Melhorou, certo, Fluttershy? E que tal assim? Está pegando jeito E que tal agora? Isso, muito bem Eu te agradeço, cara Fluttershy A nossa voz normal com certeza vai ganhar os corações dos teus colegas cidadãos Fluttershy, esconde a gente! A lua do pesadelo tá aí! Ela roubou a voz da Fluttershy pra ela não gritar enquanto é devorada! Não, crianças, esperem! Ou melhor Esperem, crianças, esperem! Vamos, princesa Hora do plano B Não adianta, Twilight, Sparkle Nunca gostaram de nós Isso não vai mudar A minha amiga Paul Jack é uma das pôneis mais agradáveis Com certeza ela vai ter alguma ideia Cuidado aí, parceiro! Ah, é Paul Jack? A princesa está precisando de conselhos pra se adaptar aqui Se adaptar? Ah, é? Ah, bom! Isso é fácil Basta ter a atitude certa Relaxa um pouco Seja positiva Participe dos jogos Divirta-se Divertir-se? De que diversão estás falando? Me esclareça Para que serve isso? T-t-t-tenta dançar as aranhas da feia Você consegue, princesa? Sua princesa aprecia essa diversão De que outras maneiras podemos experimentar isso? Arremessa, princesa Diversão dobrada O que acha de pescar umas maçãs? Temos as melhores maçãs de equestria, princesa Peço que nos chames Me chame De Luna, cara Apple Jack Escutem, cidadãos Todos vocês me chamem de Luna Me mostre a pescarinha de maçãs Oi, meninas Viram o Peep? Nós perdemos ele Da última vez que corram A lua do pesadelo Está devorando o Peep Esquique Corram todos Socorro! Devoraram um pedaço Das minhas costas Isso é mentira Suas costas estão inteiras Entocadas Seu moleque mal agradecido Caro cidadão Por favor, não se afastem Vamos nos juntar na... Diversão? Não é diversão suficiente? Então o que acham disso? Viva! Quantos pontos eu ganhei? Não puxam! Sou vossa princesa e vos ordeno! E três! E três! E três! E três! E três! E três! Princesa, lembre-se É melhor não gritar Não, Twilight Sparkle Temos que usar a voz tradicional Da realeza de Canterlot Para o que vamos dizer em seguida Já que ao invés de amar a sua princesa Preferir eu temê-la E desonrá-la Com essa comemoração insultante Decretamos que a noite do pesadelo Seja cancelada Para sempre! Ai, puxa Tava tudo indo tão bem A luna tava feliz O povo da cidade tava feliz E agora olha isso! Eu queria ser um zumbi ano que vem Não terminou ainda O que você vai fazer? Vou tentar o que faço de melhor Ensinar Princesa? Por favor, me deixe Princesa Lamento que a coisa não tenha saído como queríamos Mas você tem que acreditar em mim Quando eu digo que a noite do pesadelo É uma das nossas festas mais populares Sim! Dá pra perceber pelos adoráveis gritos Das crianças quando elas fogem de mim Princesa Não! Nada de gritar Tem que ficar quietinha sem dar um pio, tá bom? Tem uma coisa que eu quero que você veja E prometo que não tem perigo Mas você não pode de jeito nenhum gritar Você promete não gritar? Uhum! Pinkie Pie Tá lembrada da Princesa Luna, certo? Ah! A líder das crianças apavoradas Viestes para fazer as pazes? Estorra do pesadelo! Drangle! Ela mudou, Pinkie Ela deixou de ser Maya assustadora E com certeza ela não quer te devorar Bom, eu sei! Eu sei disso! Puxa vida, Twilight, eu sou quase do tamanho dela Como ela vai me devorar? Então por que você sempre foge dela e grita? É que às vezes é mais divertido ficar com medo Divertido? Pinkie Pie, você é um gênio Não sou não, sou uma galinha Princesa Luna, finalmente descobri por que está tão difícil gostarem de você Perdoe-me se apaguei o meu entusiasmo Vem comigo, vou explicar tudo a caminho Nossa, eu nunca pensei que a minha primeira noite de pesadelo seria a minha última Venha, pequeno Pip Não se preocupe A noite do pesadelo não terminou ainda Sobraram doces para serem distribuídos para que a lua do pesadelo nos poupe a vida Isso, vamos, pequenos pôneis O que é a noite do pesadelo sem acostumar a distribuição de doces? Não vão querer que a lua do pesadelo devore vocês, não é mesmo? A peruca da prefeita é muito legal E aí, crianças, não estão se divertindo? Adeus, lua do pesadelo Pra sempre Cidadão, se pône Foram sábios ao trazerem esses doces para mim Estou contente com a perinha Tanto que acho que vou comer os doces ao invés de devorar vocês Não tenho certeza se isso teve o efeito que você queria, Twilight Sparkle É só esperar O quê? Aguardar até que eles gritem mais? Princesa Luna, eu sei que não vai mais ter a noite do pesadelo Mas será que você podia voltar no ano que vem para nos assustar assim mesmo? Menino, estás dizendo que gostas que eu te assuste? É muito divertido Assustador, mas divertido É mesmo? É A noite do pesadelo é minha noite preferida do ano Muito bem Então teremos que voltar com a noite do pesadelo Uou! Você é a minha princesa predileta! Ela disse que sim, gente! Viu? Eles gostam de você, princesa Será que é verdade? Ou mais maravilhosa das... Ou melhor... Ou mais maravilhosa das noites Querida princesa Celestia Quando você me mandou para Ponyville Eu não entendia nada de amizade Esta noite encontrei alguém com o mesmo problema Sua irmã, a princesa Luna Ela me ensinou que uma das melhores coisas que se pode fazer com amizade É dá-la aos outros E ajudá-los a encontrá-la por conta própria Estou contente por relatar que toda Ponyville aprendeu Que mesmo que alguém pareça um pouco intimidante e muito assustador Quando você lhe oferece amizade Você descobre um novo pônei lá no fundo E mesmo que a minha fantasia de Starsewil o Barbado não tenha sido um sucesso Esta acabou sendo a melhor noite de pesadelo de todas Toda senha Eu nunca vou entender os pôneis desta cidade. Por todo lado, eles estavam vestidos para a festa e dizendo que estou esquisito. Ficavam me perguntando se eu estava nervoso. Será que se esqueceram que o casamento é amanhã? Ah, vai ver que estão animados pelo nosso casamento como eu estou. Bom, vão se sentir incrivelmente bobos quando perceberem que se enganaram com a data. Ah, os convites estão errados. Aqui diz que o casamento é hoje. Mas eu consegui um bom preço por eles. A cidade toda recebeu os convites até as princesas confirmaram presença. Eu te disse que devemos ter fugido juntos. Minha nossa, o piscê, as flores, os músicos. Temos que antecipar tudo para hoje. O quê? Cadê minha organizadora de casamento? Você me disse que faria tudo pela metade que os outros cobram. E aí você mandou convites para todos os pôneis da cidade com uma data errada. Quer muffin? Meu pequeno poni. Meu pequeno poni. Meu pequeno poni. Não imaginei como seria. Meu pequeno poni. Comigo dividindo a magia. Aventura. Diversão Fiel e forte O grande coração Gentileza Ora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Eu realmente cometi um erro nos convites Eu me sinto péssima, doutor Isso deve explicar Porque nunca recebi o meu Eu disse para o Crank Que faria os convites a baixo custo Mas isso significava contratar alguém Sem experiência com a impressora Um creche da vida Eu gostaria que tivesse um jeito De voltar no tempo Para consertar isso tudo Voltar no tempo é um pensamento antigo Minha amiga Na verdade eu estava trabalhando Numa teoria de ponta Para adiantar o tempo Para vocês O trabalho da minha vida Décadas Séculos Sabe de pesquisa e experiências E eu quase consegui Acontece que tem um feitiço mágico para isso Quem diria? Mas tem tanta coisa que a mágica não consegue explicar Onde a ciência e a matemática são as verdadeiras mágicas Como isso? Muito bonitas Ah, isso Os meus fogos sem chamas Nunca consegui descobrir como fazer que peguem fogo Afinal, como se aprende a fazer todas essas coisas? Estudei ciências a minha vida toda Desde uma experiência especialmente traumática De quando eu era potro Estou procurando maneiras do mundo ao meu redor fazer sentido A ciência fornece explicações de coisas que nunca pensamos serem possíveis Bom, por que foi que eu vim aqui mesmo? É, ai É porque acidentalmente Eu mandei os convites de casamento do Crank com a Matilda Com a data de hoje ao invés da data de amanhã Pelos garanhões relinchantes Esqueci completamente E ainda tenho que mandar meu terno para o conserto Herity Herity Por favor Você tem que me ajudar Perdi a noção do tempo inacreditavelmente E esqueci que o casamento é hoje à tarde Você tem que me ajudar a encontrar a Herity Você tem que ajustar o meu quarto Que está todo bom Entendeu? Você viu a Herity? Ela tem que alterar as mangas do meu paletó E tem que fazer isso já Ainda bem Eu sigo você Por que me trouxe aqui? A Herity nunca colocaria as patas Pelos garanhões relinchantes Eles têm estilo Cavaleiros Estou diante de uma calamidade Não pude deixar de notar o seu notável sentido de moda Podem me dar o nome do seu incrível alfaiate? Claro, cara O nome dele é Min Min? Que nome desafortunado Não, cara Tipo, eu faço a minha própria roupa Todos nós aqui fazemos Então você tem que me ajudar Preciso que reformem esse terno É uma emergência Foi mal aí, cara Mas aqui nós já vamos começar as finais Que palavra é essa que você está dizendo? Cara Eu não sei não, cara Mas adivinha O quarto membro não apareceu Se você jogar com a gente A gente reforma o seu terno pra você Sinto muito, cavaleiros Não jogue boliche Na contagem, os pinos que sobram Simplesmente existem variáveis demais Variáveis? Que papo é esse, cara? É só jogar a bola reta Um momento Reta Muito bem Vou tentar sua técnica reta Pode ser doida o bastante Para funcionar Sabemos do que se trata? Do jeito que estão amontoados assim Eu diria que é um problema de amizade Ou um ataque de monstro Ataque de monstro? Nossa Eu vou tocar na cerimônia hoje à tarde E ainda não escolhi o que é que vou tocar Como é que vou ensaiar com um monstro Invadindo Ponyville? Deve ser só um problema de amizade E vai estar resolvida em meia hora Ou mais ou menos isso Espero que sim Onde está o Pinkie Pie? Eu preciso da minha planejadora de casamento Essa não No dia do meu casamento Alguém precisa me ajudar Você Eu? Preciso antecipar um casamento inteiro de amanhã para hoje Mas ninguém me pede para organizar nada Desde que a Twilight veio para a cidade Entende da coisa? Eu era a melhor organizadora de toda Ponyville Pode apostar Venha É melhor irmos para o salão Antes que aquele monstro derrubo Ai, o que eu vou fazer? Matilda Me sinto tão mal por causa dos convites Tem alguma coisa que eu possa fazer? Flores! Você quer os arranjos da Matilda para hoje? Isso é terrível! Que horror! Mas que horror! Então não tem jeito de vocês fazerem isso? Nem temos as flores da Matilda ainda Muito menos os arranjos Isso é um desastre! Tá certo Obrigada mesmo assim Ah, vejam, garotas Um ramo quebrado de uma das íneas O quê? Oh, que horror! Mas que horror! Tenho que admitir Quando a Matilda disse que precisávamos desse local pronto para hoje Eu fiquei um pouco nervosa Com você do meu lado Eu sabia que a gente ia terminar a tempo Não tem nada como a melhor amiga, não é? Tudo é possível Quando você conhece alguém tão bem quanto nós nos conhecemos O que foi isso? Tem um monstro atacando o Ponyville ou algo assim O que é desta vez? Uma criatura da floresta livre sempre? Ah, deve ser só um urso abelhudo Você disse urso abelhudo? Ele me achou! O que você tá dizendo, Bombom? O meu nome não é Bombom É a gente especial Sweetie Drops Trabalho para uma agência secreta anti-monstro em Canterlot Ou ao menos trabalhava até o urso abelhudo desaparecer de Tátaros faz alguns anos O que você quis dizer com isso? Quando ele escapou, tivemos que lacrar a agência toda Até o último fio de evidência da existência da organização foi destruído Celestia exigia uma negabilidade completa O quê? Fui eu que capturei o urso abelhudo Tive que vir disfarçada pra cá pra Ponyville Onde usei o nome de Bombom Eu nunca pensei que ele conseguiria me localizar Mas agora aconteceu Tá dizendo que a nossa amizade se baseou em uma mentira Sinto muito, Lyra Eu não podia te contar pra sua própria segurança Mas, mas os almoços As longas conversas Os bancos em que sentamos Aquilo não era real? Era tudo real Você é minha melhor amiga Eu tenho que achar uma multidão onde me misturar Antes de te pôr em risco Te vejo no casamento Tá bom Mas a gente vai falar disso mais tarde Preciso da minha aliança hoje Não importa o custo Desde que não me custe nada a mais Split, cara Mais difícil impossível Mas se você detonar e acertar agora A gente ganha esse treco Doutor Finalmente eu descobri como posso ajudar Seus fogos sem fogo se parecem muito com flores Eu vou usá-los no casamento Pelos carinhões relixantes Espera 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 Os fogos sem fogo são extremamente voláteis Não sei qual é o estopim Podem disparar a qualquer momento Olha só Um urso abelhudo Ainda tem muitas coisas que eu tô esquecendo Espero que o Crank se lembre de avisar os músicos A minha crina nunca ficará pronta a tempo Você tem que relaxar, gatinha Vamos dar um jeito em tudo isso Uma vez fizemos o cabelo de um pônei durante a cerimônia É verdade, é verdade Eles são mesmo os melhores Matilda, eu gostaria de dizer uma coisa Já me sinto como que dá família Você sente? Mas é claro Eu sou o Stephen Magnet A melhor peça do Crank Você é o Stephen Magnet? O que você esperava, hein? Um bicho papão? Conheço o Crank desde sempre Com certeza ele te contou daquela vez Que ele me salvou no lago congelajato, né? Você é o Stephen Magnet? Ah, eu sei, eu sei É típico do Crank deixar de fora os pequenos detalhes Como o fato de eu ser, sabe Um monstro marinho, certo? Eu simplesmente amo aquele jumento velho Sinto muito, Stephen Eu imaginava que você fosse um pônei E eu não sabia que vocês tinham vivido tantas aventuras juntos Querida, você não sabe nem a metade Mas vou te dizer uma coisa Olha, eu conheço o Crank há muito tempo E a única coisa para a qual ele sempre ligou Foi te encontrar Mesmo? Bom, isso e a cura da calvície também Meu Crank é a coisa mais fofa, não é? Todo o estresse que eu me fiz passar hoje Todo o estresse que eu fiz ele passar E a única coisa que importa é que nós estamos juntos A festa não é a coisa mais importante O matrimônio é que é Pela graciosidade celeste Se você acredita nisso, meu bem Você está completamente enganada Todos esses pôneis viajando para Ponyville Usando roupas desconfortáveis Enfrentando uma longa cerimônia Você acha que algum deles liga para o matrimônio? Escuta Querida, a festa é tudo Todas essas canções de casamento são tão comuns Quero que o casamento da Matilda com o Crank seja especial Obrigada, mas não tenho certeza de que isso seja adequado para um casamento Agora melhorou Música 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 Abertura Para. Eu vou me atrasar para o casamento. Abertura O que é a vida? Nada mais do que a procura sem fim de uma Cutie Mark. E o que é uma Cutie Mark? A não ser uma lembrança constante de que um mero ataque de um urso abelhudo nos separa do esquecimento. E a situação do coitado do crocodilo, com flanco sempre em branco, destinado a um mergulho existencial no rio da vida, em direção a um destino desconhecido. Alguma coisa assim pode dar certo. Como assim? Esqueceu no balcão. Eu pensei que você ia trazê-lo. Ah, isso é simplesmente maravilhoso. Eu cuidei do presente da Candence e da Shiny Armor. Era para você cuidar desse, lembra? Bom, eu não posso chegar no casamento de cascos vazios. Tudo bem, eles sempre choram em casamentos. Geralmente só quando a cerimônia começa. Esses fogos sem fogo parecem ainda melhores do que flores. Atenção todos, os nossos amigos conseguiram, eles derrotaram o urso abelhudo. Oi. E aí? Bom, ah, você por acaso não mencionou a nossa conversa anterior sobre a minha identidade secreta. Para ninguém, não é? Não, de forma alguma. E você não é a única a ter um segredinho, viu? Sabe aquela aveia cara importada que você estava aguardando para uma ocasião especial? Eu cozinhei e comi tudo. É, do pacote todo. É emocionante revelar nossos segredos mais profundos. É para isso que servem as melhores amigas. Da próxima vez, você traz o seu presente e eu trago o meu. Tá bom. Aí está você! Meu terno desapareceu e isso é tudo que sobrou no meu armário. Como é que eu estou? Você está brilhando como o sol. Pelos garanhões relixantes? Olha a hora! É melhor se nós entrarmos. Com licença. Não consigo acreditar que eu perdi o meu cabelo. Eu estou ridículo. O amor da minha vida merecia mais do que isso. Não se preocupe, Crank, meu amigão. O bigode do Stephen Magnet vai salvar você. Obrigado, amigo. Não tem de que, meu querido. Agora vai lá e casa com aquela fofa. Bom, estão todos aqui? Tudo pronto, prefeita? Caros amados, estamos reunidos aqui hoje para unir esses dois em matrimônio. Quando olho ao redor deste recinto, posso imaginar como o Crank deve estar desconfortável. Mas também vejo muitos pôneis de todos os trotes de vida, reunidos pelo amor. O Crank procurou em toda essa nossa grande terra até achar a Matilda. E não importa quais obstáculos os separavam, o amor finalmente os juntaria da mesma forma que juntou todos nós agora. É notável como uma história como a procura de Crank pela Matilda pudesse encher essa sala com uma coleção inigualável de pôneis. Isso faz perceber que cada pônei é a estrela de sua própria história. E não são apenas as personagens principais das histórias que enriquecem tanto a vida. É cada um. Aqueles com papéis grandes e aqueles com papéis pequenos. Se não fosse por todos os pôneis neste recinto, e muitos outros que não puderam comparecer hoje, as vidas de Crank e Matilda não poderiam ser tão plenas e vibrantes como são. E então, diante de todos esses seres amados, Crank, você aceita essa burrinha como sua legítima esposa? Pode apostar que sim. E você, Matilda, aceita esse burrinho para ser o seu legítimo esposo? Eu aceito. Então tenho orgulho de dizer, eu os declaro Jack e Jenny. É claro, eles precisam de amor como o escopim. Como eu não vi isso? Sabe de uma coisa, amigas? É muita sorte morarmos nessa cidade. Eu amo todas vocês. Foi aí que o urso abeludo me mordeu. Desculpe.